Olá, o texto de hoje, versículo 3 e 4, ainda do capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Jesus foi para a sua terra, falou palavras maravilhosas lá na sinagoga no dia de sábado e também fez milagres através das suas mãos. Mas o texto diz que alguns rejeitaram Jesus. O texto diz assim, Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, Judas, José e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós, escandalizaram-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse, Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua própria terra, entre os seus parentes e o da sua casa. Jesus foi rejeitado na sua casa, na sua terra, entre os seus. Você já se sentiu sozinho alguma vez? Mesmo em meio à multidão? Você já se sentiu rejeitado? Não se sentiu amado? Sentiu que não era parte daquele grupo? Jesus se sentiu assim. E por ter se sentido assim, Ele compreende o que eu sinto, o que você sente, o que eu passo, o que você passa quando se sente rejeitado. e Ele pode te amar, me amar, nos amar, apesar de quem nós somos e apesar do que os outros podem fazer a cada um de nós. Então, o meu desejo é que você fique com Jesus na mente e no coração. Então, Obrigado.